Vitoriosos se enfrentando hoje, o Tite e o Luxemburgo. Sobe o Paulo André, sobe também o Fabrício. Aí o Damião, lá vai o Damião. Mais uma vez cercado o Damião, toca com o Marquinhos, para o Damião na frente, entrou na área, bateu, defende o Cássio! O Damião não bateu com muita força, mas era uma bola difícil e o Cássio foi buscar. Grande jogada do Damião com o Marquinhos, olha lá. Méritos também para o Cássio. ...de bola e observando que alguns jogadores estão escorregando. A grama foi molhada momentos antes da partida e o Celar já foi buscar chuteiras para alguns jogadores. Corinthians chegando com o Maicon, limpou, levou na área, batida. Olha o toque do Wagner Love! Gol! Do Corinthians! Aos 14 minutos! Na pressão do Corinthians, a pressão do time paulista, Wagner Love manda para o gol. Primeiro o Maicon. O Manuel perdeu a dividida, o chute do Elias e o Wagner Love de frente para o gol não perdoou. Um para o Corinthians, zero para o Cruzeiro. Do Wagner para o Malcom. Ele ganha da marcação, o Elias bate, o Fábio evita o gol no primeiro momento, mas depois o Wagner Love consegue concluir. Mais uma vez, o gol do Wagner Love. Corinthians na frente, 1 a 0. E o Corinthians veio chegando muito por esse lado, com muita qualidade e aí a defesa do Cruzeiro deu uma bobeira. O Mena ficou assistindo a passagem do seu oponente, demorou a chegar o Manuel e aí, é claro, chute a queimar roupa. Foi no refecedor, primeiro sofreu com falta de preparo físico, depois não se adaptava ao esquema, mas agora está fazendo, como o Bob disse, o papel do atacante, marcar gols e assim pode garantir um lugar no time titular. Cruzeiro tentando reagir com o Alisson, bola para a área, Paulo André! Gol! Não valeu! Arbitragem marcando impedimento do Paulo André. Irritação do técnico Wanderlei Luxemburgo. Na frente o Wendel, dividiu com o Manuel, a bola saiu, é arremesso lateral para o Corinthians. Corinthians que já vai chegando com o Malcom, tocou atrás, teve que voltar para buscar a bola, o Jadson já está sendo acompanhado pelo Henrique. Bola na área com o Wendel, bateu no lado de fora da rede! O Arthur marca escanteio, entendendo que houve um desvio. Vamos ver, ó, bola desvia realmente no Mike. Mais uma vez. Tenta tirar de cabeça o Wagner Love, outro arremesso lateral para o Cruzeiro. Com o Alisson, deixa para o Mike. Vamos ficar de olho na situação do Mike. Charles, manda para a área, Manuel tenta chegar. Aí o Damião de bicicleta, a bola saiu! Pegou bonito na bola o Leandro Damião. E ela foi pela linha de fundo. Olha de novo. Tentou tirar o Fagner, olha o Damião. Ficou olhando o goleiro um teste aí para o Mike. Mostra que está recuperado, né? Mas entregou a bola para o Renato Augusto. Wagner Love está na área, o cruzamento. Wagner Love, Jadson emendou. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Jadson, os 43 minutos. Tudo começou com uma bola que o Mike tentou salvar, evitando o arremesso lateral. Veja só, a bola era do Cruzeiro. Fica com o Renato Augusto. O Wagner Love pede na área. O Wagner Love tentou de letra, não achou a bola. E o Jadson emendou para o gol. Marcando mais um gol dele no campeonato. O oitavo gol dele no campeonato. O Corinthians faz 2x0 em cima do Cruzeiro. Por outro ângulo. Wagner Love tentou, não achou a bola. E o Jadson, artilheiro do Corinthians na competição, faz 2x0 o Corinthians. É, o Mike fez besteira, não é? Porque desavisadamente entregou a bola para o Corinthians. Agora o passe mais ridículo foi do Mena. Que entregou um passe completamente torto. Aliás, o índice desconcentra. Corinthians no topo da tabela. Vai fazendo 2x0, jogando em casa contra o Cruzeiro. Marquinhos. É Henrique. Cruzeiro não desiste. Avança. Vai chutar de longe o Henrique. Ficou olhando o Cássio. E a bola saiu. Pode ter sido a última chance do Cruzeiro no primeiro tempo. Mas como você sempre fala, né? Adora botar a bola ali para bater o tiro de meta e acabar na hora que a bola passar pelo meio de campo. É um jogo limpo agora. Cruzeiro agora tem Fabrício e Fabiano em campo. Charles. Tentou tirar o Bruno Henrique, não conseguiu. O Arrascaeta tenta chegar. A bola sobrou na frente com o Malcom. O Wagner Love está do outro lado pedindo bola. É para ele. Wagner Love. Gol! Do Corinthians! Aos dois minutos do segundo tempo, o Corinthians amplia o placar. Olha a bola do Malcom, rasteira, cruzando a área, posição do Wagner Love. O Fábio não consegue chegar antes do Wagner Love, que marca o segundo gol dele no jogo. O terceiro do Corinthians. Wagner Love escora na pequena área. Três para o Corinthians, zero para o Cruzeiro. Mais uma vez. Wagner Love acreditou até o fim. E esticou a perna direita. E foi comemorar com a torcida corintiana o quinto gol dele no Brasileirão. Mais uma jogada de velocidade do Corinthians, dentro da sua característica. Bola nas costas do Fabiano, que estava mal posicionado. O Manuel longe, não conseguiu chegar. E aí você vê que a coisa está feia. Toque do Arrascaeta, mandou para a área. Domina o Elias. Fagner. Aí o Wagner Love, autor de dois gols no jogo. Fagner de novo, com o Renato Augusto. Olha o Corinthians como chega bem. Malcom, entrou na área, bateu de canhota. A bola bateu na rede, pelo lado de fora e saiu. Como trabalhou bem a bola o Corinthians, hein? Toques rápidos, até a bola chegar no Malcom. Ele leva para a área, bate de canhota e ela sai.